Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom meus amores, o vídeo de hoje vai ser o tour pela minha casinha, tá bom? É como vocês sabem, a casa de um cômodo. É tudo bem simples, mas eu vou gravar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. E ontem galera, eu recebi uma ajuda muito grande, tá? Tem uma menina que assiste meus vídeos, que ela é professora e tudo, né? E aí ela viu minha situação. Foi aquela mesma que veio deixar naquele dia uma cesta de coisa pra mim, que era muita coisa, né? Era muito alimento. E aí ela falou com o pessoal da ONG, né? E eles vieram aqui ontem, eles trouxeram cesta pra mim, pra minha mãe, né? Até pra ela eles trouxeram, gente. Eu fiquei muito feliz, muito grata, porque ela me ajudou e esse pessoal veio aqui. Me ajudaram muito também com o alimento e tudo. E, gente, eu tô muito grata a Deus por tudo que vem me acontecendo, sabe? Por eu tá ganhando essas coisinhas, né? Pra mim, pro meu filho. Eu sou muito grata, gente. Muito grata. Eu tô muito feliz. Eu só tenho que agradecer a Deus, a vocês, a minha família, a todo mundo que vem me ajudando. Tanto assistindo meus vídeos com palavras, doando alguma coisa. Eu sou grata e vou ser grata pro resto da vida, tá, gente? Nunca vou me esquecer dessas pessoas que sempre estão aqui me ajudando, me apoiando, assistindo meus vídeos, assistindo aos anúncios, né? Que é pra me ajudar. Nunca, nunca, nunca vou esquecer, tá? Mas é isso. Vai ser um tour pela casinha. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, compartilhar com os amigos. Também não esqueçam de me seguir no meu Instagram. Vai estar passando aqui embaixo. E também vai estar na descrição do vídeo, certo? Então, vamos pro videozinho. Ó, vou começar por aqui por fora. Essas coisas estão aqui, porque minha namorada ainda não tirou daqui, né? Mas ele veio colocar essas coisas ali atrás. Aí, a frente é essa. Aí, vamos entrar na casinha, né, gente? Ó. Chegando aqui, já tem o fogão, a mesa, né? Ó. Aqui é uns alimentos que já estão abertos, aí eu coloquei na sacola, porque tem muita mosca aqui, certo? Aí, por isso, estão aqui. Aí, eu coloquei essa mesinha aqui, algumas coisas aqui também. Aqui também coloquei prato, colher, copo. Aqui tem a bolacha, né? Vela, que é pra acender à noite. Aí, tem aqui, né, escova. Aqui é açúcar, café, óleo. Aí, aqui tem um pilãozinho meio bonitinho, gente. Olha. É bonitinho. Aí, aqui dentro eu botei... Foi suco. Calma aí. Suco. Deixa eu ver aqui que tem mais. Sazon. E um quinol. Aqui dentro, né? Aí, aqui eu coloquei sal. A mesinha ficou assim, ó. Essa mesa aqui. Esses aqui eram os alimentos que eu tinha colocado em cima da mesa. Porém, eu tinha que colocar os pratos em cima da mesa também, né? Aí, não tinha mais lugar. Eu tirei os alimentos daqui e coloquei aqui dentro desse saco e dessa caixa, né? Algumas coisas que eu não tô utilizando ainda. Mas, quando eu começar a utilizar, eu coloco aqui também, tá? É isso. Aí, tem aqui o fogão, ó. O pano tá assim sujo, é porque tem noda. Isso aqui não é sujo, é noda. Aí, isso aqui minha sogra me deu, ó. Pra me botar as panelas, eu coloquei aqui, ó. O chão tá um pouquinho sujo, porque caiu com os cois. Mas, enfim. Aqui, ó. Aí, tem o bujão, o baldão cheio d'água, boa. Aqui é meu tripé da ringlade, que não presta mais. Porque a minha ringlade quebrou, né? Ficou só esse negócio. Aí, tem aqui a vassoura. A cama que eu não arrumei ainda, gente. Então, relevem, tá? Aqui é um balde de roupa suja, que eu vou lavar ainda. Aí, tá aqui, ó. As coisinhas que eu botei aqui do neném, porque o guarda-roupa não coube. Aí, tem isso aqui. Ó, isso é um do guarda-roupa, isso aqui. É um monte de catrarreco, gente. Mas, aqui... Mas, porque vocês sabem como é a vida, né? Aí, tá aí, ó. Aqui. O guarda-roupa ficou bem apertado, bem apertado, ó. Muito apertado mesmo, gente. Minha derroupa caiu. Ó. Ficou apertadinho. Aqui também. Ó. Aqui, meu tripé. Ficou muito apertado, muito, muito. Aí, na mala eu coloquei mais algumas fraldas, porque não coubo aqui. Aí, ficou assim. Aí. Não tem muita coisa pra mostrar, gente, porque a casa é bem pequenininha. Mas, essas águas aqui, é porque eu tava lavando os pratos, e aí caiu, né? E aí, eu tentei enxugar, mas não deu, não sei. Porque o cimento ainda é grosso, aí não tem como passar um pano. Aí, tá assim, gente. A casa. E aqui, tudo lindo, né? Ó. E essas foram as coisas, gente, que a ONG me deu, tá bom? É muita coisa, muita coisa mesmo. Eles trouxeram quatro sacos desse, aí foi dois pra minha mãe, e um pra mina que veio com eles, né? Porque foi a mina que ajudou eles virem aqui, né? Conhecer minha situação e tudo. Aí, ela ganhou um, a minha mãe ganhou duas, porque lá na minha casa, lá na minha mãe é mais gente. Aí, trouxe um pra cá. E é muita coisa, gente. Ficou muito feliz, muito agradecida mesmo. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto